Ítalo, 14 é o Gabriel Inocencio, 15 é Pará, 16 é Jesus Júnior, 17 é Romisson, 18 é Cezinha, 19 é o Léo Gomes, 20 é Rafinha e o 21 é Gustavo Ramos. 22 é Rafa Nelly, agora vamos a Escalações do Santos Futebol Clube. Dali, 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 Peixe, 34 é João Paulo, 13 é Matisson, 28 é Kaique, 4 é Eduardo Bauerman, 3 é Felipe Jonathan, 29 é Gamacho, 25 é Vinícius Sorocelo, o nosso 10 é Ricardo Goulart, 11 é Angelo, 9 é Marcos Leonardo, 30 é Lucas Braga, o técnico é o Fábio Carini, vamos agora aos suplentes do Santos, John, 22, Luiz Felipe, Robson Reis, 26, Lucas Pires, 44, Vinícius Balieiro, 17, 40, Bruno Oliveira, 21, Lucas Barbosa, 20, Gabriel Pirani, 49, 49, Alanzinho, 23, Marcos Guilherme, 92, Léo Batistão, 12, Fuam Seco, A escala da arbitragem é Luiz Flávio de Oliveira, árbitro do jogo, assistente número 1, Miguel Catênio Ribeiro da Costa, assistente número 2, Alex Alexandrino, o quarto árbitro é Lucas Bob Batistela e o quarto árbitro de vídeo, Rodrigo Clarizo Ferreira do Amaral. A escala da O trezmiti na ovi, tak é no parni, ve? Cetor, 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 Cetor. Aquele espaço lá, eles receberam a caixa, aquele tipo de padrinho. Isso aqui ó. Mas aqui tá vaga hein? É. É. E aí, pessoal, quem achou que está vaga? Sim. É. São uns 20 caras, eles fazem mais vários caras que tem que ser. Existe torcida aqui? Existe torcida. A jovem da suspense. Da baqueta, ó. Vamos agora à execução do hino nacional brasileiro. E quer votação? A jovem da suspense. A jovem da suspense. A jovem da suspense. O melhor do Brasil é o melhor do Brasil, é o melhor do Brasil, João Paulo. O melhor do Brasil é o melhor do Brasil, é o melhor do Brasil, João Paulo. O melhor do Brasil é o melhor do Brasil, é o melhor do Brasil, é o melhor do Brasil. É Ângelo! É Ângelo! É Lucas Braga! É Lucas Braga! É Lucas Braga! É Lucas Braga! O Santos é o novo campeão, glorioso alvinegro caiano, campeão absoluto neste ano! É Lucas Braga! É Lucas Braga! É Lucas Braga! É Lucas Braga! O Santos é o novo campeão Dois no abrigo traindo Campeão absoluto desse ano Santos é o Santos Entra fora da sua mão Já vamos jogar É doendo lá Salve o novo campeão Hoje um minuto de silêncio Será em homenagem Ao ex-auxiliar técnico E ex-jogador do Santos Futebol Clube Mário Felipe Pérez Conhecido como Tata Tata formou uma grande parceria De sucesso com o treinador Muricy Ramalho E no Santos Futebol Clube Conquistou a Copa Libertadores A Recopa Sul-Americana E o bicampeonato paulista A Comembol Também dirigiu o time Santista Em dez partidas Em substituição a Muricy Entre 2011 e 2013 E no ano de 1976 Vestiu a camisa Santista Como atleta E disputou 28 jogos Marcando sete gols O Santos Futebol Clube Decretou sete dias de luto Bora Santos Bora Santos Boa noite. 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos lá fora. Aí também, ó. Que lindo mais. Depois tu manda o meu contato, o seu contato pra mim, quando eu passo pro WhatsApp, que eu passo pra Jamashita Sanabu. O seu contato pode colocar, no seu contato pra mim, Pisciclo do Trocicato, é que o Pouro Gaspirini. Milhão! pharmacists Obrigado. 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 Não vou parar de transmitir esse sabor. Obrigado. Já tá, já, filha da puta. Mentiu, mentiu. Olha só isso.